Você é muito bem dessa mina, ou pensa, nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu senti em minha cama Eu senti em minha cama Eu senti em minha cama Você me liga, 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 você me l Ela pode, ela pode, ela, ela... Ela pode, ela, ela... Ela pode, ela, ela... You so don't hide In your corner For the love of my life She's got glow on my face The glories are looking at her eyes My angel of light I was all alone with the love of my life She's got glitter for skin My radiant beam in the night I don't need no light to see you shine